Fala, don't fuck with my Me liga pra sair da pete, mas eu não caio nesse mace Tá chocando com o mundo, com a lanta, porque eu não vou dar na parte de baixo Fala, não vou dar na parte de baixo Fala, não vou dar na parte de baixo